Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Irmãos queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Apocalipse capítulo 4 Apocalipse capítulo 4 apenas o versículo 1 versículo 1 Apocalipse 4 verso 1 Depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo dizendo sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas eu quero pensar um pouco com vocês nesta tarde sobre o tema a soberania de Deus na história o contexto que está por trás desse registro é dramático a igreja primitiva estava vivendo dias muito sombrios os imperadores que estavam no comando do grande império romano com algumas exceções eram homens maus nessa esteira homens já tinham se levantado e já tinham apiado do poder Júlio César César Augusto Tibério César Calígula Cláudio Nero Tito Flávio e agora estava no poder Domiciano Domiciano era um homem tão perverso que ele foi apelidado de Nero Redivivo como se o próprio Nero que foi tão cruel crucificando os crentes queimando os crentes estivesse ressuscitado e fosse uma própria expressão daquele homem perverso esse imperador Domiciano que começou a reinar em 81 é o primeiro da história a rogar para si o título de Senhor e Deus e a partir daí começa-se a construir templos em toda em todo o império para a adoração do imperador como a divindade nesse tempo os apóstolos todos exceto João já tinham passado pelo martírio e João já velho pastor da igreja de Éfeso é banido para uma ilha vulcânica do mar Egeu uma espécie de colônia penal a ilha de Pátimos enquanto a igreja está entregue a sua desdita ao seu infortúnio há uma perseguição implacável certamente a intenção por trás era calar a voz do último apóstolo de Jesus e era jogar uma pá de cal no cristianismo tão sofrido a circunstância era carrancuda adversa e tudo parecia crer que a igreja seria massacrada e dizimada no final do primeiro século entretanto quando as coisas pareciam irremediáveis quando a terra estava transtornada quando o João estava encurralado ou melhor iliado com todas as portas fechadas para ele na terra Deus abriu uma porta no céu e diz sobe para aqui e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam não as coisas que podem acontecer mas eu te mostrarei as coisas que devem acontecer quando o João faz esse registro e ele narra sua experiência nesta ilha é curioso que ele não diz que está lá por um decreto de Domiciano ou de qualquer outra autoridade romana mas ele relata no capítulo 1 versículo 9 que ele está nessa ilha por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus com isso João está nos mostrando uma coisa ele compreende que não importa o que está acontecendo Deus é soberano a agenda dos homens pode ser uma a agenda de Deus é outra os homens podem pensar que estão no controle mas na verdade quem está assentado no trono e tem as rédeas da história nas mãos é Deus quando João sobe em obediência a esta ordem e obviamente ele sobe em espírito ele vê nas alturas no céu armado um trono e ele não ousa descrever quem está assentado no trono talvez todas as palavras do nosso vernáculo não seriam suficientes para descrevê-lo ele vai para além de qualquer conceito então João olha e vê e o descreve com o brilho das pedras e ele diz que ele era semelhante a pedra de jaspe de sardônio e ele vê ao redor desse trono seres glorificados numa expressão da igreja glorificada e de seres angelicais e aqueles que estão ao redor do trono estão proclamando três atributos deste Deus ele é santo ele é onipotente e ele é eterno porque eles estão dizendo santo 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 é o senhor Deus o todo poderoso aquele que era e que é e que há de vir quando você diz santo você define quando você diz santo santo você enfatiza quando você diz santo 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 você coloca em grau superlativo ele portanto é santo mas ele é onipotente porque ele é o todo poderoso mas ele é eterno porque ele é aquele que era e que é e que há de vir e João então ao olhar esta cena daquele que está sentado no trono ele prossegue na sua visão e vê na mão direita daquele que está sentado no trono um livro todo escrito por dentro e por fora de todo selado com sete selos e este livro na verdade é um símbolo do que vai se desenrolar na história da humanidade mas a pergunta que ecoa no céu na terra e debaixo da terra é esta quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos quem é digno de dar um curso a história os homens olham para a história e eles têm ideias as mais diferentes por exemplo os gregos achavam que a história era cíclica o que é é o que foi e o que é é o que há de ser a história não caminha para um destino ela está dando voltas ela não tem sentido se você pergunta para um existencialista vai dizer não a história não tem sentido mesmo porque ela caminha para um desastre é um caminhão sem freio ladeira abaixo e para você qual o significado da história de onde viemos para onde vamos porque estamos aqui e você e eu cristão que somos entendemos que a história é teleológica e o que significa isso significa que a história tem um telos que a história tem um fim que a história tem uma consumação que a história não está à deriva que a história não está sem rumo que a história não é um caminhão sem freio ladeira abaixo que as vicissitudes e até humanamente falando das tragédias que acontecem isso não acontece fortuitamente isso não acontece por acaso isso não está sem controle mas a pergunta foi feita no céu na terra e debaixo da terra quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos e diz a Bíblia que ninguém era encontrado digno nem sequer de abrir e desatar os selos nem sequer de olhar para o livro e João está chorando muito porque o desespero toma conta dele porque parece que a história está sem rumo e sem sentido quando ele escuta um ancião dizendo não chores eis que o leão da tribo de Judá a raiz de Davi venceu para abrir o livro e desatar-lhe os selos e quando ele olha ele não vê um leão ele vê um cordeiro como tendo sido morto e este cordeiro é adorado e as multidões angelicais e celestiais proclamam digno eis de abrir o livro e de desatar-lhe os selos porque foste morto e compraste com teu sangue os que procedem de toda tribo raça povo língua e nação e você encontra essa cena apoteótica e arrebatadora dos anjos da igreja glorificada de toda criatura que há nos céus na terra e debaixo da terra o cosmos enfim num grande coral apoteótico gritando e clamando e cantando aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja honra seja glória seja louvor pelos séculos dos séculos e agora João compreende uma coisa que Deus é soberano que ele está sentado no trono que o cordeiro tem o livro da história nas suas mãos e que ele é poderoso para dar um curso à história e o final já está definido e no final a vitória é de Cristo e da sua igreja o livro de Apocalipse irmãos que tanta gente tem medo de ler ou diz eu não leio porque eu não entendo é o livro mais exponencial da história porque este livro significa revelação tirar o véu e mostrar com clareza este livro é o livro do trono a palavra trono aparece 67 vezes no novo testamento e 46 vezes apenas em Apocalipse só no capítulo 4 a palavra trono aparece 12 vezes e a partir daqui o que João vai ver dos versos 4 a 7 é a abertura dos sete selos cada selo sendo aberto cada selo que é aberto fatos acontecem na história as guerras a fome a perseguição a morte e o mundo com toda a sua fúria com todas as suas armas com todas as suas artimanhas orquestrando urdindo conspirando contra a igreja para massacrá-la mas em seguida em seguida dos versos dos capítulos 8 a 11 você encontra as trombetas suando e as trombetas são o juízo parcial de Deus punindo o mundo que persegue a igreja e ao mesmo tempo chamando este mundo ao arrependimento cada trombeta que toca atinge a terra atinge o mar atinge os rios atinge os astros atinge os homens muito daquilo que nós atribuímos apenas a fenômenos naturais na verdade não passam de trombetas de Deus chamando os homens ao arrependimento o que você encontra neste livro que mostra a soberania de Deus de Deus na história é que os inimigos se levantam contra a igreja contra Cristo e contra a igreja no capítulo 12 você vê o dragão no capítulo 13 você vê a besta que surge do mar e a besta que surge da terra ou seja o anticristo e o falso profeta no capítulo 12 você vê a grande Babilônia o sistema religioso econômico e político que se opõe a Deus e a sua igreja há momentos em que a situação é tão desesperadora como o capítulo 13 mostra que todas as nações todas as pessoas todos em todo lugar em todo mundo vão prostrar e vão adorar o anticristo exceto aqueles que não tem o selo de Deus em outras palavras nenhum salvo nenhum salvo do menor ao maior vai se prostrar diante do anticristo Jesus não vai perder sequer uma ovelha para o anticristo mas todos aqueles que não nasceram de novo que não tem o seu nome escrito no livro da vida todos sem exceção vão se curvar e vão adorar o anticristo o que você encontra a seguir nos capítulos 15 e 16 é a cólera plena de Deus é o juízo final de Deus agora o juízo não é mais parcial porque em todas as trombetas o juízo é misturado com a misericórdia o que significa isso irmãos? é que significa que cada tremor de terra cada enchente cada tsunami cada peste cada pestilência cada epidemia cada pandemia cada situação de guerra de rumor de guerra de tragédias que acontecem na história dos homens é Deus dizendo para o homem arrependa-se 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 e se há apenas um prenúncio do grande juízo final que virá mas se os homens não se arrependerem vai chegar o dia em que a cólera de Deus será plena e os homens vão querer buscar a morte a morte vai fugir deles porque eles estão com medo não mais de tragédias não mesmo da morte eles estão com medo de enfrentar o cordeiro de Deus na sua ira porque ele vem para sentar-se no trono como juiz e ele vai julgar as nações o que você encontra nesse livro nos capítulos 17, 18 e 19 é a derrubada deste quarteto do mal que atacou a igreja nos capítulos 17 e 18 a queda da grande Babilônia no capítulo 19 a queda do anticristo e do falso profeta que são lançados no lago do fogo se você observar comigo o diabo sempre tentou imitar Deus porque Deus é trino ou triuno pai filho e espírito santo o diabo vai querer imitar grotescamente a trindade o dragão o anticristo e o falso profeta porque Jesus tem uma noiva a igreja o diabo vai querer imitar isso grotescamente e ele vai ter então uma falsa igreja a grande meretriz a grande Babilônia mas quando Deus começa a julgar os seus inimigos a grande meretriz tem uma queda vergonhosa o anticristo e o falso profeta são lançados no lago do fogo quando vem o capítulo 20 o dragão o diabo é lançado no lago do fogo a morte o último inimigo a ser vencido é lançado no lago do fogo os ímpios ou seja todos aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida do cordeiro serão lançados no lago do fogo e diz a escritura que todos os inimigos serão colocados debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo para que ele domine e reine e então ele entregará o reino ao Deus e Pai para que ele seja tudo em todos e quando todos os inimigos de Deus que se opuseram a Deus se opuseram a Cristo se opuseram a igreja e estiverem fragorosamente derrotados então diz a escritura então haverá novos céus e nova terra onde habita a justiça e onde estará a igreja? a igreja estará com Cristo pura imaculada santa e sem defeita reinando com ele glorificando a ele e servindo a ele esta é a verdadeira filosofia da história Deus é soberano a história não está à deriva a história não está sem rumo a história está nas mãos daquele que está sentado no trono e o Cordeiro tem o livro da história em suas mãos e é ele quem está desatando os selos é ele quem está dando curso e sentido a história é ele quem está levando a história ao telos ao fim à consumação final às vezes a gente fica com medo por tirar os olhos de Cristo por um momento como Pedro tirou os olhos de Jesus e afundou entenda uma coisa não são os homens que estão no controle os reis os príncipes os presidentes os governadores os prefeitos os juízes os parlamentos as cortes sobem e descem são guindados ao poder e apeiam no poder mas o seu Deus está no trono e o seu reino é eterno e o seu trono é inabalável não importa quantas lutas o que importa é que ele contou você no Deus soberano no controle e a sua vida não está correndo risco a sua vida está nas mãos daquele que está sentado no trono e das mãos dele ninguém pode tirar você você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus Ele é soberano Ele é o Senhor da história Ele é o nosso Senhor Ele é o nosso Salvador Ele é o nosso Consolador Ele é a razão da nossa vida a nossa vida está segura nas mãos dele que Deus nos abençoe que Deus nos console com esta verdade amém Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Deus Ele é o nosso Senhor grande Aosta